E o dia que você deixar seu orgulho de lado, deixar de comer de aparências, correr atrás dos seus sonhos, você vai se sentir isso. A felicidade está nas coisas mais finas da terra, a minha felicidade está aqui, de menos em dois pontos quadrados. A minha felicidade está aqui, abrir um vidro, estudar o rock com o capuzão direto. A minha felicidade é essa, a felicidade minha é saber que em casa tem alguém me esperando. A felicidade é essa, a felicidade minha é saber que em casa tem alguém me esperando. A felicidade é essa, a felicidade minha é saber que em casa tem alguém me esperando. A felicidade é essa, a felicidade minha é saber que em casa tem alguém me esperando. A felicidade é essa, a felicidade minha é saber que em casa tem alguém me esperando. A felicidade minha é saber que em casa tem alguém me esperando. A felicidade minha é saber que em casa tem alguém me esperando.